Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar desenhando, ensinando a desenhar, na verdade, novamente, tá? O Luffy Gear 5, beleza? Lembrando que este desenho aqui vai ser ele com o cabelo branco, porque eu fiz na última vez ele com o cabelo amarelo. Então eu fiz errado, né? Ou então hoje eu trago aí o desenho certo pra vocês, tá bom? Então vamos lá, então, iniciar aqui este desenho. Lembrando, antes de iniciar, sempre peço pra que você deixe o like aqui embaixo, tá? Pra gente já começar bem aí, né? Deixa o likezinho pra não esquecer depois no final do vídeo, tá? Primeiro passo aqui, então, a gente faz um círculo grande pra fazer já a base do rosto dele. Certo? Bem grande mesmo, tá? Círculozinho enorme aqui, ok? Colocamos agora uma linha mais ou menos nesta região aqui, ó. Ele não chega a ser bem no meio, tá? Tem uma leve inclinação pro lado de lá, né? A gente já pode colocar uma marcação aqui pra fazer a primeira base da região dos olhos, tá? E também a segunda base aqui nessa parte de cá. Lembrando que o Luffy tem os olhos bem grandes, né? A gente já pode até colocar aqui, ó, o círculozinho do primeiro olho. Certo? E o círculo do segundo olho nesse lado de cá. Vai ser mais ou menos deste tamanho os olhos dele, tá? A gente vai fazer nessa marcaçãozinha do olho primeiro aqui, ó, uma curva aqui pra cima. Fazer a base da sobrancelha, tá? A gente vai retocar essa base aqui, encurvando essa partezinha de cá pra fazer a base da sobrancelha dele. A gente vai encurvar até aqui, certo? Tipo um redemoinho mesmo, né? E colocamos já uma voltinha aqui pra cima novamente, ó. Certo? Na base do olho em si aqui, a gente só vai retocar esse início, tá? Mais ou menos assim, ó. Nessa parte de cá também. Tocamos essa parte do olho dele aqui, né? Deixa bem redondinho mesmo. Já colocamos uma segunda... Um segundo círculo, na verdade, na parte de baixo aqui. Pra fazer já a base do globo ocular e da pupila, né? A gente vai fazer um círculozinho aqui, certo? Logo depois desse círculozinho aqui, a gente já pode pintar essa basezinha aqui de preto, tá? Que vai ser mais ou menos... Vai ser escuro, né? Essa partezinha aqui do olho dele, que seria a base mesmo da pupila. Já podemos colocar também a partezinha essencial aqui do Luffy, né? Que seria aquela cicatriz, tá? A gente vai colocar aqui dois tracinhos também. Certo? Depois disso, então, nessa parte de cá, eu vou fazer bem aqui... Quase não chega a ser bem no meio, né? A base do nariz dele, ó. Então, a gente já pode fazer uma curva. É bem simples mesmo, pessoal, ó. Faz a curva aqui. Deixando essa partezinha de cá um pouco mais alta e essa aqui um pouco menor, tá? Lembrando, né? Se você tiver dificuldade no desenho, sempre peço pra vocês irem pausando o vídeo. Faz devagarinho aí que você vai conseguir. E qualquer dúvida, é só você comentar aqui embaixo, tá? Ah, os materiais que eu vou usar pra fazer o desenho de hoje, tá? Vai ser um lápis, né? Pra fazer o esboço. Uma canetinha nanquim também pra fazer o contorno do desenho. Caso vocês não tenham a canetinha nanquim, você pode usar uma canetinha esferográfica. E os lápis de cores eu vou mostrar no final do vídeo pra vocês, os lápis que eu vou usar, tá bom? Vamos retocar aqui a parte do olho, então. Aqui eu posso deixar o olho um pouquinho menor? Talvez não. Vou deixar no mesmo tamanho mesmo, ó. Fazer a marcação aqui também da sobrancelha. Seria a parte mais reta de baixo, né? A gente vai fazer a curva também aqui, ó. Ok? E levamos aquela linha pro lado novamente, tá? Beleza, parece que é um dedão, né? Parece um dedo isso aqui. Ok. Vamos fazer já a região do olho novamente, tá? Só vai retocar essa parte de cá. Fechando bem arredondadinho mesmo, né? Caso tiverem uma régua redonda, né? Vocês podem passar a régua também aí. Fazer a parte aí, o círculo bem direitinho, tá? O meu círculo não ficou bem certinho, mas tá bom. Vou fazer um outro círculo aqui também, que seria o círculo ali da antepupila. Não sei como se chama isso. Eu acho que é antepupila, né? Pode colocar um outro círculo aqui dentro, que seria a pupila dele agora. Eu acho que é a íris, né? Isso aqui é a íris dele e aqui a pupila. Eu acho que é assim que se fala, né? Certo. Feito isso, então, a gente pode continuar. Agora, começar a fazer a base do cabelo primeiro aqui, ó. A voltinha nesse lado de cá, que vai terminar a sobrancelha. E nesse lado também é a mesma coisa. A gente já faz a voltinha aqui do cabelo, tá? Vou colocar uma linha aqui pra cima. Beleza. Nesse lado de cá também, a gente já faz a curvinha aqui da base do cabelo. Certo. Continuando aqui, então, a gente tem mais uma linha de cabelo nessa franja aqui, ó. Deixa eu fazer a linha aqui por dentro da base do olho. E é bem arredondadinha mesmo, tá? Essa base do cabelo dele. Vamos até o meio aqui, certo? Pegamos a borracha agora. A gente já apaga essa partezinha aqui de dentro do... Não vai aparecer, né? Por conta do cabelo dele, tá? E nessa parte de cá, a gente só vai unir aqui no outro lado. Uma pequena voltinha aqui. E essa voltinha que a gente vai fazer aqui, ó. Vai formar uma outra camada do cabelo dele aqui em cima também. Seria um outro redemoinho também, tá? Mais ou menos assim. Beleza. Temos, então, aqui já a parte da franja pronta, né? A gente tem que fazer agora... Tô meio tortinho isso aqui, eu acho, hein? Deixa eu apagar de novo aqui e vou refazer essa parte de cá que eu não curti, não. Vamos de novo, então, aqui, ó. Deixa essa curva um pouco mais pra cá, deixa ela um pouco mais reta aqui, ó. A gente pode até entrar um pouquinho nessa base do olho pra ficar mais legal, né? Pra ficar legal, né? Mais legal não existe, né? Beleza. Feito isso, então, a gente já pode apagar também essa partezinha aqui. O vídeo vai ficar bem longo, tá, pessoal? Eu espero que não fique tão longo, né? Vai ficar bem explicadinho aí pra vocês, tá? Na base da boca aqui, ó. Uma boca bem grande, pra não dizer que é imensa, né? A gente faz uma curva aqui, ó. Meia lua e vamos subindo essa meia lua aqui, ó. Ela vai chegar nessa parte de cá um pouco mais alta e a gente vai trazendo a curva de novo pra esse lado de cá, ó. Uma boca enorme, né? Então, a gente faz aqui já a meia lua também. E essa boca está bem aberta, né? Então, eu digo bem aberta, é bem aberta mesmo, ó. Faz a meia lua aqui pra já fechar essa base da boca dele. Quer dizer, manter aberta, né? Vamos fazer o encaixe aqui dos dentes também, ó. Primeiro dente aqui pro lado de cá. A gente vai fazer uma leve curva aqui, ó. E essa curva vai dizer o tamanho certinho do dente, tá, ó. Faz aqui. Acompanhando essa linha de cima, né? A gente vai levando essa base dos dentes aqui. Até a gente chegar nesta parte de cá, ó. Chegando aqui, a gente já pode fechar a segunda camada também. Certo? Aqui na parte de cá, a gente pode colocar os detalhezinhos da gengiva, tá? Aqui mostra um lado só, né? Aqui pra mostrar umas três, três pedacinhos da gengiva. Mais um aqui também. Certo? Depois disso, pessoal, até vou colocar mais uma aqui também pra ficar legal. Finalizou. Na parte de baixo vai ter mais uma estrutura dos dentes também. Pode colocar aqui. Certinho. Deixa eu só retocar esse círculo inicial aqui. Círculo não. Meia lua inicial aqui. Na parte de baixo, vamos colocar já a base da língua dele também, ó. Mais ou menos aqui assim. E esta parte de dentro aqui vai ser todinha escura, tá? Eu vou lavar um lapisinho de leve aqui, só pra marcar mesmo essa região que vai ser escura aqui no desenho. Certo? Depois disso, então, a gente tem que fazer a base agora do rosto dele, né? É bem simples e bem fácil mesmo. Primeira camada, vamos fazer a base do cabelo aqui pra cima. Pra gente ter a noção de onde vai acabar esse cabelo. Certo? Nesse lado de cá, a gente só vai descer, ó. Uma pequena curva aqui. Deixar um pouquinho mais largo essa parte de cá, tá? E nessa base aqui vai ser um pouquinho mais fechada, ó. Então, a gente só vai praticamente acompanhando aqui, ó. Toda essa marcação aqui da meia lua da boca, tá? E nesse lado de cá, a mesma coisa. A gente só vai acompanhando, ó. Pessoal, bem simples mesmo, tá? No mesmo espacinho que a gente tá deixando nos lados aqui, a gente tá deixando embaixo também. Tá pra fazer certinho aqui a estrutura do queixo, né? Do Luffy. Certo. Feito isso, então, a gente já tem aqui, né? Parte do rosto praticamente pronta, tá? As orelhas deles vão ser abaixo aqui da linha do olho. Então, a gente pode colocar uma marcação mais ou menos aqui assim, ó. Pra fazer a marcação da orelha dele. E aqui a gente já pode levantar a primeira orelhinha, ó. Círculozinho. Temos a curva aqui e encaixamos aqui assim. Primeiro a orelha, tá? No lado de cá, a mesma coisa, ó. Linha aqui. Faz a curva. E já encaixamos a orelha também. Bem simples, tá? Pra fazer detalhezinhos das orelhas, é muito simples, ó. Curvinha. Certo. Detalhezinho dentro. E mais uma outra curva pra cá. Bem simples mesmo, tá? No lado de cá, a mesma coisa, ó. Curva. Detalhe. E outro detalhe. Certo? Temos, então, aí já a base do rosto pré-definida. Tudo certinho do rosto dele. Não precisa mexer em mais nada. Vou fazer agora a base do cabelo, tá? Aqui nesta região, a gente vai fazer a primeira curva do cabelo. Que ela passa por trás da orelha. É tipo umas ondas. Tá? Como se fosse... Parece que tem um algodão o cabelo dele, ó. Leva a linha aqui pra cima. A gente vai fazendo esse formatinho aqui, ó. Primeira camada. A gente pode deixar um pouco... Não deixa tão pontudinho assim, ó. A gente pode deixar um pouquinho menos pontudo. Curva pra cá. A gente vai sair mais ou menos aqui em cima, tá? Nessa parte de cá, pessoal. Nessa partezinha aqui, a gente pode fazer um pequeno círculo. Ele é tipo um redemoinho, tá? Nem tem aqui no meio também, ó. A gente faz o mesmo redemoinho pro lado de cá. Pro lado contrário, né? Pode colocar algumas marcaçõezinhas aqui também. Certo. Nesse lado de cá, mesmo esquema, tá? Deixamos a linha por aqui. Fazemos a curvinha ali, né? A gente vai levando essas ondas aqui, ó. Do cabelo dele. Pegando nesta parte de cá, a gente já coloca a primeira camada aqui. E vai subindo também aqui, ó. A basezinha lá pra cima, tá? Na parte de cá, vai ter aqui o redemoinho, né? Então, não aparece nesse lado de cima aqui, tá? A gente tem que fazer agora a base do pescoço dele também, né? O pescoço dele é bem fininho, pessoal. Então, a gente pode colocar uma pequena linha aqui. E outra pequena linha aqui também. Vocês podem ver que ele tá com o rosto um pouco de lado, né? A gente pode deixar o pescoço bem retinho aqui, tá? Colocamos uma pequena linha aqui pra fazer aquela partezinha do colar que ele usa ali. Eu acho que é um colar, tá? Caso não seja, caso seja a cordinha aí do chapéu também, pode comentar aqui embaixo que realmente não sei, tá? Nessa parte de cá, a gente vai fazer aquela curva. É tipo umas nuvens ou fumaça, tá? Que tem ali na base do corpo dele, né? Pelo lado do corpo dele, ó. A gente faz isso aqui, ó. Faz o formatinho aqui. Beleza. Aqui a gente pode fazer uma pequena curva de redemoinho, ó. Aqui vai ser a parte, né? A parte do cabelo, tá? É a parte ali. Tem nas... É tipo umas nuvens, pessoal. Eu não sei dizer o que é que é Lolita, mas pra mim parece umas nuvens, né? Certo? Aqui a gente vai acompanhando também, deixando um pouquinho mais largo, tá? Vai levando essa camada pro lado de cá. Se alguém souber o que se chama isso daqui, me avisem por favor, tá? Eu fico até com vergonha de não saber, né? Porque realmente nunca assisti o anime, né? Noção aí do que que é. Me pede desenho, eu vou e faço, né? Camadas aqui pra cima também, certo? Feito isso, então, a gente tem que continuar agora nessa parte. De cá, tá? No mesmo lado aqui também, ó. No outro lado, na verdade, a gente tem que fazer a segunda parte aqui das nuvens, ó. A gente vai subindo aqui. Camada aqui pra cima. Essa camada aqui vai continuar por trás aqui do cabelo dele, ó. Certo? Beleza. Bem simples mesmo, pessoal. Não tem muita invenção aqui não, tá? Mais ou menos até aqui assim, ó. Beleza. Depois dessa camada aqui, então, a gente tem que colocar a base do chapéu aqui por trás do pescoço dele, na verdade, né? Colocamos a curva aqui primeiro, tá? Até que vai se fazer mais em cima, na verdade. Colocar mais em cima um pouco. Vou fazer aqui acima mais ou menos a camada da curva do chapéu. E vai sair mais ou menos aqui embaixo, ó. Só que antes de fazer a curva do chapéu, tem a partezinha aqui dos ombros, tá? Vou colocar nessa base de cá, ó. Uma pequena costura aqui da partezinha, ó. Acho que é do chapéu dele, tá? Nesse lado de cá vai ter também, ó. Certo? Aqui vai ter o início do peitoral, que eu quase nem vou conseguir fazer, né? Por conta aí do espaço da folha. Mas a roupa tá rasgada aqui. E aqui a gente já pode puxar a região dos ombros, ó. Vou fazer mais ou menos aqui assim a região do ombro dele. Beleza? E mais algumas curvas aqui pra dar o efeito, né? Como se estivesse com o braço dobrado mesmo ali, tá? Nessa base de cá, a mesma coisa, pessoal. A gente pode fazer a região dos ombros aqui também. Aqui não vai mostrar muito, tá? Mas vai ficar mais ou menos assim. Parte do chapéu vai terminar aqui nessa região. Certo? E tem mais um pedacinho do chapéu também que vai sair mais ou menos aqui assim, ó. Não aparece muito, tá? A gente pode colocar algumas linhas aqui pra dar aquele efeito, né? Da palha ali do chapéu dele, tá? Então a gente pode ir colocando algumas linhas aleatórias mesmo aqui, ó. Tanto nesse lado de cá, quanto no outro lado também, tá? Aqui a gente pode ir colocando mais umas marcações. Ainda bem que ele é feito mesmo do chapéu de palha, né? Certo? Aqui a gente pode colocar mais algumas linhas pra não ficar muito em branco ali, né? E aqui também, ó. Pertinho, pessoal. É mais ou menos isso, tá? Deixa eu colocar mais algumas linhas aqui. Beleza. Feito isso, então, o nosso desenho já vai estar finalizado, tá? O vídeo ficou bem longo, como eu esperava que ia ficar mesmo, né? Vou usar agora a canetinha Nankin, como falei pra vocês. Vou estar colorindo esse desenho aqui também. Bem colorido mesmo, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, que ele é muito importante. Deixa eu retocar essa parte de cá, que eu acho que ela ficou fora aqui, ó. Mas depois eu vou ajustando essa parte também, tá? Se você gostou do conteúdo, deixa o like, né? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Lembrando, se você quiser fazer um curso de desenho, que eu sempre recomendo pra vocês, que me tem me ajudado bastante aqui no canal, e que pode ajudar você também, aqui embaixo, primeiro link na descrição, tem um curso de desenho que é muito, muito bom mesmo. Dá uma olhadinha que tá em promoção, tá, pessoal? Um forte abraço. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.